Olá, boa noite, no ar mais uma edição do repórter NBR. Para quem quer realizar o sonho da casa própria, esse fim de semana traz uma boa oportunidade. Mais de 30 mil imóveis novos e usados e com condições especiais de financiamento estão no feirão da Caixa. Em Brasília, Fortaleza e Curitiba. Corretores, construtores, correspondentes imobiliários e empregados da Caixa Econômica Federal. Todos juntos para movimentar o último feirão do ano. E logo nos primeiros minutos de atendimento, seu Rogério estava lá com a família. Veio ver as condições de financiamento. Aí vem ver como é que está esse feirão da Caixa aí. Tem esperanças? Muitas, muitas. São mais de 100 estandes concentrados no pavilhão de exposições do Parque da Cidade em Brasília. Aqui estão sendo oferecidos quase 7 mil imóveis novos e usados localizados no Distrito Federal. E para agradar, cafezinho, água, petiscos e um grande tapete para receber o cliente. Mais do que comprar uma casa é um sonho. A grande maioria dos compradores aqui compra a primeira residência. Então é mais importante ainda. A vantagem de um feirão como esse para quem quer comprar a casa própria é que pode visitar vários empreendimentos em um mesmo lugar, comparar os preços e escolher a melhor opção. Este ano, até agora, o feirão já movimentou mais de 10 bilhões de reais. No último, realizado em 11 cidades, a Caixa recebeu 191 mil visitantes. Em três dias, foram mais de 51 mil negócios encaminhados. Para o vice-presidente de Habitação, a expectativa é que os números de 2017 superem os do ano passado. Somente no primeiro trimestre de 2017, vis-à-vis do primeiro trimestre de 2016, nós aplicamos a Caixa Econômica Federal 22,5% a mais. Isso demonstra de maneira contundente que a economia reagiu, que esses recursos que estão sendo injetados na economia, na construção civil, estão gerando emprego, que estão gerando renda. Então, isso é muito importante para o país. O feirão da Caixa acontece também em Curitiba e Fortaleza. Nas três cidades, 700 empregados da Caixa Econômica Federal vão trabalhar neste fim de semana para ajudar nas operações de crédito da casa própria. Basta que o interessado leve documento de identidade, CPF e comprovante de renda. Para este casal que espera o segundo filho, a hora é de aproveitar. Vou pesquisar para ver quais tem as melhores condições para a gente, os melhores preços. A intenção é sair com a casa própria hoje daqui. Falando agora sobre os saques das contas inativas do FGTS, a Caixa já pagou, até o último dia 21 de junho, cerca de R$ 37 bilhões para trabalhadores nascidos entre janeiro e novembro. O número de trabalhadores que já sacaram os recursos superou os R$ 22,1 milhões, o que representa 79,7% do total de pessoas que devem receber os recursos. A proposta para a modernização das leis trabalhistas já foi aprovada na Câmara dos Deputados e segue em análise no Senado. Na próxima semana, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania vai debater o tema e votar o parecer do relator. A previsão é que a matéria chegue ao plenário do Senado na primeira semana de julho. E hoje, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, foi realizado mais um debate para discutir a modernização das leis que regem o trabalho no Brasil, com a participação de representantes do governo e da sociedade. Empresários e representantes da sociedade civil assistiram ao Fórum Reforma Trabalhista, um novo passo para a retomada do crescimento econômico. Para o deputado federal Jones Martins, a legislação atual, com 70 anos, precisa ser revista e há um número excessivo de sindicatos no país. Nós estamos tirando, pela legislação nova, a obrigatoriedade do imposto sindical. Isso tem muito a ver com os 15 mil sindicatos que eu falava no início. Nós somos campeões no número dos sindicatos, porque também somos um dos poucos países que obrigamos o trabalhador a contribuir anualmente para o imposto sindical. Isso gira muito dinheiro em torno disso. Nós estamos falando de alguns bilhões de reais que vão para esses sindicatos. Já o assessor especial da Casa Civil da Presidência da República, Bruno Dalcomo, destacou números que mostram a necessidade da reforma trabalhista. Nós temos 33 milhões que são empregadas formalmente, carteira de trabalho. Nós temos, como todo mundo sabe, 14 milhões de pessoas desempregadas. E nós temos ainda 45 milhões de pessoas, e por aproximação são 45% da força de trabalho no Brasil, que estão na informalidade. A realidade, então, que nós nos deparamos é que 60 milhões de brasileiros não têm nenhum amparo da Justiça do Trabalho, nenhum amparo das leis trabalhistas e, na maior parte, às vezes, previdenciárias também. Isso, para colocar um pouco mais de forma mais concreta, significa que as pessoas não têm 13º salário, significa que as pessoas não têm direito a multas recisórias, não têm FGTS, não têm auxílio maternidade, não têm auxílio doença, invalidez, nada disso. Para o juiz federal Marlos Melec, que também participou do debate, a modernização da lei trabalhista vai permitir o maior número de conciliações entre trabalhador e empresa. Essa lei de hoje incentiva o conflito, porque você não pode fazer um acordo com o seu trabalhador. Ou você manda embora e paga tudo, ou ele entrega a demissão e perde tudo. É sempre esse jogo de tudo ou nada, de 8 ou 80. E a nova lei trabalhista tem vários mecanismos, vários, que incentivam a conciliação. E não só conciliação depois na Justiça, não. Justamente no momento do trabalho, como, por exemplo, a comissão de representantes de trabalhadores dentro da empresa, sem interferência na empresa, sem interferência no sindicato. Segundo a de Milson Moreira dos Santos, assessor especial do Ministério do Trabalho, a nova legislação vai garantir maior segurança jurídica. A grande reclamação é a insegurança jurídica das negociações coletivas no Brasil. As partes, trabalhador e empregador, quando se sentam para negociar, não têm segurança se aquilo que está sendo pactuado vai ser observado mais à frente. E isso acontece dos dois lados. Todos os sindicatos, todas as centrais sindicais, reclamam isso nos corredores do Ministério, os empregadores também. Então, ao você trazer no projeto de lei essa regulamentação, aonde o que for negociado prevalece em relação à lei, você traz às partes essa segurança. Nós ficamos por aqui, voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está em nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri